Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isabela Wunderlich Lewandowski e estou aqui para apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso. Um estudo de melhoria contínua na área de suplatim management em uma empresa de óleo e gás. Suplatim management, ou gestão da cadeia de suprimentos, é responsável pelo planejamento da compra, escolha dos fornecedores, por pesquisas de desenvolvimento e pelo armazenamento da matéria-prima até a entrega do produto final, sempre buscando a otimização dos custos, a melhor qualidade e maneiras de agregar valor ao cliente, tornando-se uma das áreas fundamentais dentro da companhia. Hoje a concorrência não está entre as empresas e sim entre as cadeias de suprimentos, sempre em busca do melhor fornecedor para se ter o melhor preço no final. Segundo a ANP, o petróleo, ao ser extraído, se trata de uma mistura complexa entre hidrocarbonetos que, após passar por vários processos, deriva o GLP a gasolina e o querosene, entre outras utilidades, estando presentes no nosso dia a dia. A seguir, um vídeo explicando um pouco mais aprofundadamente sobre isso. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno e está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exigem muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos postos produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e, de lá, segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. O petróleo pode ser explorado de maneira onshore na terra ou offshore no mar. No Brasil, a melhor qualidade do óleo se encontra na região do pré-sal, que se situa na Amazônia Azul, a mais ou menos 300 km da costa brasileira, abrangendo os estados do Espírito Santo até Santa Catarina. O setor de óleo e gás é um dos mais crescentes no país, pois, além de servir como base para as principais matrizes energéticas, auxilia no mercado de trabalho e na economia municipal, estatal e federal. A empresa a qual o estudo vem sendo realizado pode participar de todas as etapas do ciclo de vida de um campo petrolífero, tais como exploração, desenvolvimento, produção e descomissionamento. Numa dessas etapas, ela pode fornecer árvores de Natal molhada, manifolds, plane, plates como equipamentos. Por se tratar de grandes e complexos equipamentos, é necessário uma extensa gama de itens a serem comprados. Por isso, a área do supply chain é fundamental para o sucesso do negócio. O objetivo geral desse trabalho foi elevar a qualidade e a produtividade dos processos realizados em supply chain. E os objetivos específicos são aplicar as principais ferramentas de qualidade, analisar as competências críticas importantes para o desenvolvimento da equipe através de treinamentos e completar as seis ações propostas no plano de ação. Diante da necessidade em se obter uma equipe unida, bem estruturada e capacitada para as demandas dos projetos, viu-se a necessidade de aplicar as ferramentas de qualidade para a melhoria contínua nos processos da área. Nessa imagem, temos o primeiro esboço feito pelo vice-presidente da área sobre o estudo. O estudo em questão tem como base o ciclo PDCA, que é um método de trabalho buscando a melhoria com o propósito de monitorar e aperfeiçoar os processos e produtos de maneira constante. A melhoria contínua é o hábito utilizado nas empresas voltado para se ter um melhor resultado em relações a processos, pessoas e até mesmo produtos. Utilizando o ciclo PDCA como método de estudo e uma grande gama de ferramentas para coleta e tratamento de dados, quanto maior o número de informações coletadas durante o processo, melhor que ainda ser o resultado do trabalho. Por isso, foram-se feitas algumas reuniões antes do começo do estudo com a gerência do supply chain, com o intuito de entender melhor o que se é esperado como resultado, quais são as necessidades e dores. A fase do planejamento é a primeira e mais importante do ciclo do PDCA. Nesse estágio é feita a análise e o levantamento de dados sobre a situação atual e, a partir deles, é montado o plano de ação com o intuito de resolver os problemas encontrados. O diagnóstico da área foi feito em uma pesquisa interna, onde uma série de perguntas foram feitas aos colaboradores sobre retrabalho, comunicação, treinamentos e funções dentro do setor. Com as respostas e notas atribuídas, foi possível elaborar a segunda parte, um plano de ação com os principais pontos abordados, seus efeitos e como poderíamos solucionar os mesmos. O plano de ação foi tomado como base e guia para as próximas etapas. Com ele, foi possível entender as dificuldades dos colaboradores de compras e quais os efeitos causavam na convivência entre os times e em suas atividades. Na aplicação de horas, devem conter os principais estudos feitos pelos compradores e suas funções. Para essa atividade, contamos com a ajuda da planilha do tempo, onde os colaboradores preenchiam suas principais atividades diárias e, a cada semana, era feito um relatório, sendo assim possível ver os projetos e ações que demandavam mais tempo da equipe. Aqui temos uma breve descrição das principais etapas do processo, as ações necessárias e responsabilidades dos compradores. Para cada uma dessas atividades, há um tópico dentro do procedimento experimental, o Product Procurement. Aqui entramos na área de análise. O SIPOC, Suppliers, que significam fornecedores, os inputs são as entradas, o process, o processo e os outputs, as saídas. E, por último, os customers, que são os clientes. É uma técnica com a intenção de melhorar o entendimento e visualização do procedimento. E, para isso acontecer, é preciso mapear o processo de trabalho. Nele, categorizamos os fornecedores dentro da área, como tender, qualidade e engenharia, entre outros. Essas áreas devem fornecer os principais inputs para nós, como a lista de materiais de comprados para a realização do projeto, os contratos, a necessidade da auditoria do fornecedor. E, então, viriam as atividades de compras propriamente ditas, as negociações, cotações, juntamente com a parte burocrática, gerando os outputs, que seriam os custos, as listas de fornecedores, as qualificações, a logística de entrega. Essas informações são passadas aos nossos clientes externos, que seria tender, gerente de projetos, logística, que são os mesmos dos nossos fornecedores internos. No assessment, a avaliação fez o uso de ferramentas de qualidade como uma matriz de competência, na qual as competências de uma pessoa são avaliadas em categorias, sendo elas funcional, que são os conhecimentos técnicos ou habilidades necessárias para a execução da sua função, o gerencial, que está relacionado ao papel da liderança, pessoas de organização, e, por fim, como portamental, que seriam as soft skills. Ampliando um pouco uma parte da matriz, é possível perceber que, com base nos procedimentos e processos da área de supply chain, escolheu-se as principais competências desejadas para cada cargo, do estagiário ao coordenador, onde eles mesmos atribuíam suas notas em uma planilha, enquanto seus gestores faziam o mesmo para a pessoa em questão. Depois conversavam e viam a perspectiva de cada um sobre as competências, chegando a um acordo mútuo sobre a nota. Para não haver desavenças de entendimento, foi feita uma descrição de cada item da matriz, com um exemplo nas imagens, sobre ferramentas de Excel, método de análise, graduação técnica e ensino médio. A matriz RASC, onde o R significa Responsible, o A, o Accountable, o seu Console e o iInform, auxilia na distribuição de responsabilidades dentro de uma área ou projeto. Junto com os especialistas da área e a gestão, foi feita essa matriz, tomando com base os processos e procedimentos, onde foi definido quem era o responsável, o aprovador, o consultado e o informado diferente a cada atividade. Depois de aprovada pela equipe da qualidade e a gerência, a matriz foi usada para divisões de tarefas na estrutura. Com isso, foi obtida uma divisão de tarefas mais justa e satisfatória em relação aos resultados. Os treinamentos são uma maneira de auxiliar os colaboradores a obterem os conhecimentos e habilidades necessários para se conseguirem um melhor desempenho em suas funções. Com a intenção de capacitar todos os funcionários, foi remodelado e reestruturado o antigo programa de treinamentos, surgindo assim a Supergenicada. Um dos instrutores são os próprios colaboradores da empresa, em que tivemos participação de compras, engenharia e finanças, tendo sido programados 10 treinamentos para o segundo semestre de 2020. Para a escolha do público, foi feita uma tabela onde cada treinamento foi categorizado em competências críticas ou não, com base nos resultados obtidos na matriz de competência e na análise de gaps, quem iria ser o instrutor, a carga horária, como seria feita a avaliação do treinamento e o objetivo, conforme mostrado na figura. A fim de ter mais interesse e participação por parte dos espectadores, foi implementado o cartão Fidelidade, onde para cada treinamento participado era concebido um selo digital, para quem contratasse o cartão era fornecido um benefício pela façanha. Já para tornar o programa de treinamentos com um aspecto mais de academia, foi dado um certificado a cada treinamento participado. Agora vamos para a parte do check. Essa etapa avalia e verifica tudo o que já foi feito nas fases anteriores, se houve os acertos e erros, e são vistas as métricas estabelecidas nos objetivos. Como resultados para o estudo, tivemos uma melhora na qualidade dos trabalhos e processos realizados pelo time de cumpras. Isso influenciou também na comunicação interna e no clima corporativo. Foi realizada uma nova estrutura organizacional dentro da área, agora sendo separada em sourcing e follow-up. Assim, essas responsabilidades poderão ser compreendidas de melhor maneira, junto também com o que se é esperado de cada função. Em função da aplicação do estudo, junto com as demais ações realizadas na área, resultaram-se algumas melhorias significativas nos indicadores, como o número de itens cotados para as licitações, conforme apresentavam no gráfico abaixo. Em relação a algumas licitações realizadas nos anos de 2019 e 2020, podemos ver uma melhora de 49% para 91%, influenciando muito nos resultados. Aqui tivemos também uma melhora representativa no indicador de desempenho OTD, on-time delivery, que mede a porcentagem de pedidos entregues do prazo, também usado para medir a separação e o tempo de entrega dos pedidos. A pós-etapa de verificação dos resultados, seguiu-se para as melhorias na rotina do colaborador, onde as mesmas são feitas por ele e por sua equipe, como, por exemplo, instruções de trabalho, automatizações, atualização de processos, entre outras possibilidades. Ocorreu também a implementação da digitalização para diminuir o tempo das atividades rotineiras, como relatórios, ordens de compra, planilhas e informações do mercado. Com isso, os compradores teriam mais tempo para executar suas outras funções. Como conclusões, temos que o uso da ferramenta do PDCA como auxílio da estrutura do estudo foi possível aplicar as principais ferramentas de qualidade com o intuito de realizar as ações propostas no plano de ações, construído com base nos feedbacks da pesquisa interna e atribuições à gerência. O intuito dos treinamentos foi de tornar a Supletion Academy uma área mais competitiva com funcionários mais preparados para assumir novos desafios e responsabilidades, para também buscarem de maneira mais eficientes seus objetivos internos. Tais treinamentos foram baseados nas principais deficiências dos colaboradores perante a matriz de competência e análise de gaps. Ao final do estudo, serão feitas atualizações periódicas a cada ano na matriz de competência e na RAS e nas outras ferramentas também, com a intenção de melhorar continuamente a área de compras da empresa. Para uma etapa futura, será feito o LeanOffice e o VSM, Value Stream Mapping, ferramenta utilizada para mapear o valor do fluxo em forma de um fluxogramo dos processos de trabalho realizados na empresa. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.